Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. Hoje esse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma produção de tapetes, vou mostrar pra vocês, gente, com quais materiais eles foram confeccionados, são mais de 10 modelos. E eu quero, gente, contar pra você também por quanto é que foram vendidos cada um desses tapetes. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Aqui, gente, eu ensino você a comprar os melhores fios para os seus trabalhos de crochê. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês essa produção, espero que vocês gostem, e depois eu quero ver nos comentários aqui o que vocês acharam, então, dos valores, dos preços. Se estão caros, se tá barato, se é um preço justo, deixa aqui nos comentários pra mim também, tá bom? Então vamos lá, vou começar, então, nossa produção mostrando pra vocês o que que foi utilizado, então, pra confeccionar esse tapete aqui, ó, belíssimo. Vem comigo, vamos lá ver juntinhas. Todos esses tapetes, gente, ficaram com uma média de tamanho de 75 centímetros por 55, e também numa média de peso de 500 gramas, tá? Agora eu vou começar a mostrar pra vocês, então, quais os materiais que foram utilizados pra confeccionar esses tapetes. O primeiro, gente, é esse modelinho lindo aqui, com as flores catavento, super basiquinha, vocês podem ver que a base dele também é uma base super fácil de fazer. E aqui, utilizou, então, as tulipas, que isso aqui, gente, dá um charme. E o bico em bico leque, então, fica super bacana, ficou lindo esse tapete. Aqui, pessoal, eu utilizei os barbantes da Supremo Color, utilizei aqui, então, o cru, certo? O número dele é a cor 120, deu pra fazer esse e mais um outro, e ainda sobrou um pouquinho, tá? Então, o cru. Utilizei aqui também, pessoal, no tom de rosa, esse rosa maravilhoso, que é o rosa vintage. Ele é o número 462, e ele tem esse tom de rosa, gente, maravilhoso, aquele famoso rosa antigo. E nessa cor de marrom, bem escuro, eu também utilizei o Supremo Color. Eu gosto bastante desse tom de marrom, gente, porque ele é bem pigmentado. Esse, então, é a cor número 08, e o nome dela é marrom. Então, esses três, eu utilizei pra confeccionar esse tapete. E sobrou de tudo, tá? Do rosa, do cru e também no marrom. Esse aqui, gente, eu vou vender ele por 80 reais, certo? Vai ser a média de preço que eu vendo esse tapete, com esse tamanho e com esse peso nesse modelinho. O segundo modelo foi mudado, então, a cor do miolo. Restinho de fio, gente, mas foi utilizado a mesma coisa. Cru, da Supremo, e também o rosa vintage. Então, aí, vocês podem ver como a gente vai mesclando e você vai conseguindo, então, dar mais vida pros seus tapetes. E esse daqui foi no modelo espiral, com o bico bem básico. Aquele biquinho basiquinho, né? Porque a gente já tem aqui umas florzinhas também. Então, gente, nesse modelinho, posso vender ele a 70 reais tranquilamente. Esse terceiro modelinho, gente, também, todos que eu vou mostrar aqui pra vocês são de modelos ovais. Então, nesse terceiro modelo, eu utilizei Euro Roma Cru, que eu gosto muito de utilizar. Já pego daquele rolo de 1,8 kg, que rende muito. Então, dá pra fazer aí tranquilamente todos com o número 6, tá bom? Aqui, vocês podem ver que tá aqui, ó, o Cru, a cor do barbante rosa bebê, também da Euro Roma. E esse aqui, gente, mescladinho, que tem na flor e aqui nessa carreirinha, é o Milano, tá bom? E também, olha só, utilizei aqui, ó, pra fazer o bico com a cor em rosa bebê. Ficou super bonito, né? O que vocês acharam? Esse aqui também, gente, vai ser vendido por 70 reais. Olha só, gente, que lindo que também ficou esse, com essa cor de rosa super vibrante na flor. Na flor, então, pessoal, eu utilizei essa cor aqui, ó, da Euro Roma, que é uma cor, gente, que é de edição limitada. O número dela é 560 magenta. E ela é uma cor linda, fica super bonito. Dá uma vida pros seus trabalhos, fica muito legal. Outra cor que é muito bacana, gente, sempre ter aí, são esses tons de bege. E nesse caso aqui, gente, eu tenho o Telha no número 710. E olha só que lindo que fica esse trabalho. Às vezes, você pode dar uma olhadinha e ver que não é a mesma tonalidade, porque mudam os lotes de trabalho pra trabalho, né? Então, aqui a gente tem um tom de telha um pouquinho mais claro do que esse que eu tô mostrando pra vocês. Mas é simplesmente o lote. E aqui, nesse tom de marrom, também é o marrom escuro da Euro Roma, que eu gosto muito também de sempre estar usando com tons de bege, que eu acho que combina demais. Cru também da Euro Roma. E esse tapete, gente, também será vendido por R$70. Esse também, gente, foi bem básico. Utilizou aqui as cores do Milano, em pink, o cru da Euro Roma. E olha só, gente, o marrom também. Que tonalidade bonita. Tudo da Euro Roma. E aqui é só caprichar no bico, porque o tapete, ele é mais simples. Mas também, gente, é um valor que você pode estar vendendo aí na sua cidade entre R$50 e R$70, dependendo do tamanho. Porque ele é super econômico. Com restinho de fio, você consegue fazer aí tranquilamente. Como essa cliente está levando bastante peças, todos que eu estou mostrando para vocês, eles já estão vendidos, graças a Deus. Então, esse modelinho mais simples, gente, eu fiz para ela por R$60. Mais um modelinho utilizando aqui o Telha, com esse tom de bege, também da Euro Roma, no número 1110. Que é um bege, gente, coringa. Você pode estar utilizando aí com muitas outras tonalidades. Pode utilizar com o Telha, que eu já mostrei para vocês. Também pode estar utilizando com cores mais vivas, como laranja. Você pode estar utilizando também com uma cor de mostarda, que fica super bonito. Então, é uma cor bem neutra, que você pode estar utilizando aí com muitas outras tonalidades. Esse aqui também é um modelo básico. Um biquinho também bem simples. E esse daqui, gente, o valor dele vai ser de R$75,00, porque ele fica um tamanho bem bacana. Um pouquinho maior do que R$75,00. E eu acho que vai ser um preço bem justo. Nesse caso, pessoal, olha só como a cor da flor fez toda a diferença nesse tapete. Ele tem um bico super simples, com um detalhezinho numa cor aqui, ó, da carreira do meio, certo? Olha só, na cor Telha. E aí, as flores vieram nesse tom de vermelho bem forte. E isso, gente, faz bastante diferença no tapete. Esse tapete aqui, gente, vai por R$60,00, porque ele é um pouquinho menor. E também é um modelinho super simples de você estar fazendo. Olha só, pessoal. Nesse aqui, foi utilizado essa cor linda do fio barroco. Esse, gente, é a cor Merlot, no número 9520. Então, ela é uma cor super bonita. E olha, combinou muito aqui com o cru e mais esse tom de verde lindo. Aqui, então, foi utilizado nas flores e em algumas carreiras aqui no meio. Poderia também ter sido feito o bico nessa carreira, né? A carreirinha do bico nessa cor. Mas, então, foi feito, deixado assim, ó, bem basiquinho. Estilo muito bonito. E esse tapete ficou com um tamanho bem legal. Ficou com 80 centímetros por 63, mais ou menos. Então, ele é um tapete que ficou um tamanho bem grande. Esse aqui, gente, então, vai ser vendido por R$80,00, justamente por ter ido mais carreiras de fio barroco. E por ter ficado um pouquinho maior. Pra quem nunca utilizou fio roxo pra confeccionar tapetes, olha que graça que ficou, gente. E é esse roxo aqui, ó, número 610 da Euro Roma. Ele também é da coleção de edição limitada. É super bonito, super pigmentado. E olha só, gente, um tapetinho super simples com uma cor bem bacana. Como dá diferença aí nas nossas peças. Aqui também, gente, um biquinho bem simples. E com umas tulipinhas na mesma cor da flor. O que vocês acharam? Fica bem bacana, né? Esse tom de roxo. Mas tem, gente, que tem esse roxo bem pigmentado pra ele não ficar apagado. Acabei deixando esse modelinho aqui por último. Pra justamente você que tem dúvidas de como é que fica quando a gente coloca numerações diferentes de fios num tapete. Aqui, gente, eu tenho um exemplo muito especial pra vocês. Começando aqui pelo miolinho dessa flor, foi utilizado, então, o barroco. Fio barroco número 6, na cor 1289, que é o amarelo canário. Esse amarelo lindíssimo. Logo depois, na primeira carreirinha de pétalas, a gente tem aqui, então, o fio duna. Que é esse aqui. Não sei se você já trabalhou com fio duna, mas ele equivale ao fio número 4. Essa cor, gente, é a cor boneca número 9587, que é esse lilás mesclado super bonitinho. Então, aqui a gente tem fio 6, aqui a gente tem fio número 4, e a gente também tem aqui na folha, que é esse verdinho, né? Que é o verde gramado do barroco, também no número 6. Então, vocês podem ver, gente, que fica perfeito o trabalho, mesmo utilizando um fio mais fino. Muitas vezes você tem sobra de fio aí na sua casa, porque acha que não dá pra misturar. Dá pra misturar, sim. E se você tiver alguma dificuldade, você pode até trocar a sua agulha nessa hora da transição de uma numeração de fio pra outro. Até você conseguir acertar. Mas não deixe restinhos de fio aí na sua casa parado, por medo que não dê certo. Porque dá certo, sim. Você vai conseguir fazer. Aqui, gente, então, foi trabalhado nesse tom de bege mais escuro o telha, que é o da Euro Roma, que eu já mostrei pra vocês. E o cru também da Euro Roma. Esse tapete, gente, ele ficou um pouquinho menor. Mas, como eu acabei utilizando fios que são um pouquinho mais caros, eu vou vender ele por um preço também de R$70,00. E agora, eu quero saber de vocês o que vocês acharam, se o meu preço tá justo ou não tá. Deixa aqui nos comentários. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que depois eu respondo vocês, tá bom? Um beijos, tchau, tchau!